Ele não se apresenta, fica de pé igreja É Deus quem diz quem Ele é Conhece o seu lugar Mas foi bem isso Sabe que o contrito Deus Não despreza não Ele dá a voz de ouro Porque a glória não é Deus Vaso de prata, o tempo pode eu buscar Vaso de madeira, fogo não suportaria Vaso de barro, é assim que eu vou te chamar É matéria-prima, tira-da do chão Que eu abato, que eu exalto na minha mão Jogo no fogo sete vezes para se firmar Mas te quero de novo se eu não gostar Eu abato, eu exalto e te faço chorar Mas te revela os meus mistérios Pra tu não ser ganhado mais um aviso Nessa hora eu quero dar Não toca nesse vaso pra Deus não gostar Não toca nesse vaso pra Deus não gostar Toca pra Deus não gostar Eu abato, eu abato, eu exalto e te faço chorar Não toca nesse vaso pra Deus não gostar Não toca nesse vaso pra Deus não gostar Eu abato meu senhor em tratado Não toca nesse vaso pra Deus não gostar É um segredo, é um gemido, é um jovem, é um sal Só o seu alemão não pode entender Enquanto os mares tão rodando, tem mares e metano Mulher está cantando pra poder encher o caos Tu não vai cair, tu não vai cair Da palmeira balança, mas tu não vai cair De um pecado que derreba, tu não vai cair Da palmeira balança, mas tu não vai cair Ele te chasta por todos os lados Ele te guarda por todos os lados Ele é quem vai no que é emprestado Você não pode parar 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 Não para não, não para não Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Ele conhece a sua vida Conhece o seu coração Você não pode parar Ele conhece o seu coração Você não conhece o seu coração Ele conhece o seu coração Ele conhece o seu coração Não para não, não para não Não para não, não para não Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Não pode não Você não pode parar Para não, não para não Você não pode parar Você não pode parar Tchau, tchau.